Música 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 Os time que estão pegando o América quebrado agora, aproveitem e ganhem. Porque na hora que nós tivermos completo, não vai ser dois, três que nós vamos ganhar não. É de cinco pra cima. Matem agora, se deixar a gente chegar, tudo acabado. América, categoria veteranista, é covardia. Nós só estamos procurando o time que vai ser visto. Porque campeão já é o América. Os juniões, é a mesma coisa. Não tem pra ninguém. O time que perder de menos, vai ser de cinco. Quem perder de cinco pra baixo, pode ir buscar um prêmio lá na Ex. Entendeu? Pode buscar. Rapaziada, nós que estamos com o time inteiro aí, vamos dar uma força pro Ganga, pra levantar o Ganga. O Ganga não pode cair. O Ganga é da elite. O Ganga é um time nosso irmão. Então, vamos chegar, vamos colaborar com o Ganga, para que o Ganga não caia. Porque o rapaziada que corre por trás é um pessoal firmeza. Subi lá no morro, só pra ver o que o negro tem, pra samba gostoso e fazer samba como ninguém. Subi lá no morro, só pra ver o que o negro tem, pra samba gostoso e fazer samba como ninguém. Vambora minha gente, manda ver o que o negro tem, pra samba que o negro tem, pra samba. Vambora? Vambora! 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 Tchau, tchau.